Nós abrimos o jornal falando do fogo que atinge várias cidades aí da nossa macro região e esse é um vídeo desse momento, acabou de chegar aqui para a nossa produção, é ali entre Altinópolis e Serrana, um fogo de grandes proporções e agora a rodovia estaria até interditada nesse momento. Tem um sobe som nesse vídeo, vamos ouvir o que eles estão falando aí. A equipe da usina de Bigadista, a Guarda Municipal de Serrana já fez a destruição da pista sentido Serrana-Altinópolis e a gente está com o apoio do pessoal da usina também, sem condições de passar com qualquer veículo, veículo sentido Altinópolis ou Serrana. Tá aí então, obrigado ao Gilmar Carvalho, ele que enviou esse vídeo aqui no nosso WhatsApp, registrando então esse incêndio de grandes proporções que está interditando nesse momento, rodovia vicinal que liga Serrana a Altinópolis, motorista deve ficar atento, a gente vai seguir acompanhando, lembrando que pelos próximos dias esse tempo seco vai permanecer, favorecendo as queimadas, é o que a gente confere agora na previsão do tempo.